Neste vídeo de iniciar o nosso estudo sobre sistemas peer-to-peer, deixo como sugestão de leitura o capítulo 2.6 do livro do Curose, intitulado Computer Networks. Vamos começar entendendo a motivação por trás dos sistemas peer-to-peer. Suponha que você tenha centenas de filmes em formato digital e que você não tenha mais espaço de armazenamento para todos aqueles filmes, porém alguns de seus amigos possuem espaço de sobra para armazenar para você os seus arquivos, então eles vão se voluntariar a armazenar alguns desses filmes. Dessa forma nós podemos criar uma biblioteca digital e essa biblioteca digital ela terá a vantagem de estar distribuída sobre uma região geográfica, por exemplo, um amigo meu em São Paulo, um amigo meu na Argentina, um amigo meu nos Estados Unidos ou até mesmo a nível menor, como por exemplo local ou na cidade. Porém, o que aconteceria se você quisesse acessar o seu filme que está distribuído geograficamente? Então, nós poderíamos começar aplicando uma função, o lookup, no nome daquele filme. E o resultado vai nos dar a localização daquele filme, por exemplo, o filme O Resgate do Soldado Ryan está localizado em um amigo meu que se encontra em São Paulo. já um filme Tropa de Alitia está localizado em um amigo meu que se encontra nos Estados Unidos. A partir daí eu posso enviar uma requisição para aquele nó, para aquela localização e então começar a fazer o download daquele filme. E, se mais de um amigo meu armazenar aquele mesmo filme, nós podemos fazer o download por meio, possivelmente, do caminho mais curto entre mim e o nó que armazena aquele arquivo. Essa é, de fato, a motivação por trás das redes Pia Shupia, porém, há muito mais. Vamos introduzir, então, as redes Pia Shupia. Na verdade, elas são Overlay Networks. Uma rede Overlay, ela é construída sobre uma rede existente. E o conjunto de nós da rede Overlay é um subconjunto dos nós da rede original. E as arestas na rede Overlay, ela vai corresponder a caminhos na rede original. por exemplo, na rede Overlay, eu estou teoricamente me comunicando com o João, mas acontece que na rede de baixo, na camada real, eu não me comunico diretamente com o João, mas sim por um caminho que tem protocolos de roteamento atuando. Cada nó, ele vai possuir um endereço IP e cada aresta, ela pode ser percorrida por um ou mais hops na rede justamente IP subjacente. Aqui nós podemos ver um exemplo de uma rede Overlay. Veja que a rede Underlay subjacente, justamente ela tem uma topologia bem diferente. Enquanto na topologia Overlay, ela é uma topologia logicamente em anel. E nós podemos ver que alguns nós, eles não participam da rede Overlay. As redes peer-to-peer, existe uma confiança mínima ou inexistente acerca de servidores dedicados. As aplicações, na verdade, elas vão explorar a comunicação direta entre pares de hosts, que vamos denominar peers, que vão estar intermitentemente conectados. Isso quer dizer que um nó, ele pode estar conectado neste instante de tempo, porém, x minutos depois, ele pode não mais estar conectado. Quantas vezes você já tentou baixar um torrent e por algum instante de tempo o torrent estava baixando, mas, algum tempo depois, você não conseguiu mais realizar o download daqueles chunks do torrent, pois não havia peer disponível. A arquitetura é chamada peer-to-peer, uma vez que os peers, os nós, eles vão se comunicar sem passar por um servidor dedicado. Aqui nós podemos ver algumas aplicações de sistemas peer-to-peer. A primeira delas, que talvez seja a mais comum e conhecida, é o compartilhamento de arquivos, fornecido pelo, então, BitTorrent. Podemos também fazer aceleração de download, auxiliado por peer, e existe um aplicativo Shanley. E podemos também realizar comunicação em tempo real. O Skype, acredita-se que nas suas primeiras versões, ele utilizava uma arquitetura peer-to-peer. Podemos também realizar broadcast stream de áudio e proteção de privacidade por meio do Tor. Mais exemplos podem ser encontrados nesse link que eu deixo aqui na parte inferior dos slides. Dados e recursos computacionais, eles podem ser contribuídos por muitos nós na internet. E a partir daí, alguns problemas vão surgir em sistemas peer-to-peer. E justamente onde que nós vamos armazenar aqueles dados dentre os nós da rede. Por exemplo, o que acontece se todas as réplicas de um determinado filme estiverem simultaneamente indisponíveis. Além disso, nós devemos garantir meios de prover acesso subsequente de uma maneira que balanceie a carga de trabalho. Então, acontece que, por exemplo, um peer pode ter um arquivo muito raro e ele ser bastante demandado, se tornando, então, o gargalo do sistema. Então, é importante que o sistema peer-to-peer, ele faça esse mecanismo de balanceamento de carga. E quais são as metas em sistemas peer-to-peer? A primeira delas é justamente permitir o compartilhamento de dados e recursos em larga escala, como nós comentamos anteriormente. Vamos também ter como objetivo eliminar qualquer requisito ou necessidade para servidores que vão justamente ser gerenciados e ter uma infraestrutura para o seu funcionamento. Na verdade, os sistemas peer-to-peer vão tentar fazer uso de recursos disponíveis por computadores de uso pessoal na internet. Por exemplo, eu posso me conectar a um serviço peer-to-peer e disponibilizar o tempo de CPU ou a minha capacidade de armazenamento ocioso. E quais são algumas características? Cada peer vai contribuir com recursos, dados ou processamento. Além disso, a disponibilidade dos recursos em sistemas peer-to-peer é imprevisível, pois os nodes podem sair e ingressar independentemente. Por exemplo, um nodes sem peer-to-peer, ele pode sair e se desconectar depois que o torrent dele estiver finalizado. Ou então, por uma falha de internet, ele pode se desconectar. Todos os nodes possuem as mesmas responsabilidades e funcionalidades, diferentemente de um modelo cliente-servidor. E a operação correta do sistema peer-to-peer não vai depender da existência de sistemas centralizados e administrados por uma única instituição. Nesses sistemas peer-to-peer, há, muitas vezes, um midware peer-to-peer. Ele vai ser responsável, justamente, por armazenar, determinar o local de armazenamento de determinados recursos, como arquivos e dados, em, justamente, um conjunto de computadores. Lembrando que devem se levar em conta questões como o balanceamento de carga. Ao instalar os recursos, o sistema peer-to-peer, ele deve considerar a disponibilidade dos peers que são extremamente voláteis. Além disso, os peers, eles têm um nível de confiança variável. E também devem levar em conta questões relativas ao balanceamento de carga e a localização do armazenamento e o seu uso. Além disso, o midware, ele vai ser responsável por rotear mensagens em benefícios de outros clientes. Então, justamente, isso vai isentar os clientes de qualquer decisão quanto ao local onde os recursos estão localizados. Pois, justamente, o midware vai ser responsável por localizar e enviar os pacotes. E, por fim, ele deve garantir a entrega das requisições. No midware peer-to-peer, os recursos, eles vão ser identificados por identificadores globalmente únicos, denominados GUIDs. E esses GUIDs, eles vão ser, usualmente, derivados, calculados a partir de hashes seguros de alguma parte ou de todos os estados dos recursos. Por exemplo, suponha um filme. Um filme, sabemos que é um objeto imutável. Então, nós podemos, por exemplo, calcular um código hash em todo o vídeo ou em parte do vídeo. O mesmo, por exemplo, se aplicaria para um documento texto, um PDF imutável também. Então, o cálculo desse hash vai fazer com que aquele recurso, ele seja propriamente, altamente certificado. Como assim, uma vez que eu baixei um filme de um peer com base em um torrent, sabendo o código hash daquele arquivo antemão, eu posso, justamente, calcular o hash do arquivo que eu acabei de baixar e verificar a igualdade. Com isso, posso verificar a validade daquele arquivo. E isso, justamente, vai requerer que os estados dos recursos, eles sejam imutáveis, como, por exemplo, vídeos, músicas, arquivos PDF. Pois, o código hash possui uma propriedade que qualquer mudança, por menor que seja, no conteúdo de um arquivo, vai, justamente, resultar em um hash bastante diferente. Muito obrigado! 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 Obrigado!